Antigamente, pra você estudar, você tinha que sair de casa, né? Você tinha que deslocar, tinha que voltar, você perdia tempo. Hoje é ter uma mesinha, né? Botar um computador, botar um fone de ouvido e ter concentração. Qual é a mazela do mundo hoje, cara? A mazela do mundo hoje é o cara não conseguir conviver com ele mesmo. Você vê, eu tô fazendo às 5 e... Ontem a gente tava conversando, era 1 da manhã, né? Você lembra? Minha noite, quase 1 da manhã, a gente tava conversando. Você viu que hora que foi fazer live? 5 e 50? É, eu tava na live, eu te mandei um roupa. 5 e 50, mano? Sabe o que eu faço 5 e 50? Eu faço um trabalho, mano, que assim, é um trabalho que eu não... Sabe quantas pessoas estavam conectadas comigo? E eu não tô fazendo, tipo, desafio, não é nada, não. Quando eu faço desafio, dá 30 mil pessoas, 40 mil pessoas conectadas no bagulho. Eu tô assim, eu tô abrindo a live e vai quem quer, eu nem tô divulgando. Hoje deu quase 1 mil pessoas conectadas, 5 e 50 da manhã. Mano, eu só tô... E até caiu uma vez, você teve que abrir de novo. Só tô reconstruindo o ser humano. Eu comecei segunda-feira, né? O que eu explico pro cara? Mano, a gente tem 5 grandes férias na nossa vida, sabe? É... Financeiro, que é o principal, tô no eixo central. Sem dinheiro você não faz nada, mano. Ó, se a vida tá uma merda, com dinheiro, 1,5% da vida tá uma merda. Sem dinheiro, 100% tá uma merda, tá? Dinheiro demais não deixa você feliz. O de menos é a desgraça certa absoluta na vida de qualquer um. Então, você tem que garantir a família. Segundo crescimento pessoal. Pô, é ruim pra caralho conversar com quem não lê, mano. O cara fica um jumento, só fala besteira, é ruim. Então, tem que ler, tem que se aproximar, tem que... Você tem que ser um cara aprofundado a ponto de você sustentar um diálogo legal. E crescer, né? Mudar o modelo mental, o mindset do cara. Essa palavra ficou muito conhecida, a mindset. Mas ninguém sabe que merda. Esse é um modelo mental do cara. Um tem modelo mental... Você quer entender o modelo mental? Modelo mental do Cristiano Ronaldo, modelo mental do Neymar. O Neymar quer viver a vida e ser um ótimo jogador e garantir a vida dele. O modelo mental do Cristiano Ronaldo, a única coisa que importa é ganhar bola de ouro. O cara é foda. O cara nasceu pra ser... A cabeça dele, ele é o melhor e foda-se. Eu não sei se você já parou nas bolas de ouro que ele perdia pro Messi. A câmera filmava nele, mano. Ele congelava. Ele perdeu três anos pro Messi. No quarto, ele não ia. Ele falou, não vou nessa porra, não. Aí, o empresário dele falou, cara, eu pensava que você era um cara vencedor. Aí, ele ficou puto, foi. Foi o ano que ele ganhou. Aí, o cara perguntava, por que você jogava desse jeito que você jogou esse ano? Por que você foi lesionado pra Copa? Ele falou, por que eu tenho que ser melhor que o Messi, cara. Mas ele achou o porquê dele, né? Cada um tem que achar o seu porquê. Cada um tem que achar o seu porquê, cara. Essa é a parte do crescimento pessoal. Tem que achar o seu porquê. O terceiro. Pô, mano. Relacionamento, mano. A galera acha que namorar e casar é brincar de casinha, porra. Tem que ter diálogo. A esposa que fica do lado. Mano, você tem que ter uma mulher firme. E aquela história de homem forte, mulher forte é verdade. O nego tá cagando, o nego tá casando, separando. Mano, mantenha seus relacionamentos, cara. Toma cuidado com isso. O quarto, saúde. Mano, treinar, fazer uma dieta, cuidar do teu corpo, tua espiritualidade, o templo de Deus aí. Tu vai estragar o templo de Deus, comer um monte de porcaria. E o quinto, que é o problema emocional, que a gente perdeu um monte de amigo e se suicidou, mano.